Jesus vai notar, como relâmpago, os mortos necessitarão, os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com eles no céu, não abrirem de certo e olhos, muito rápido, entende? É bom que a gente esteja preparado para esse dia, porque esse dia está chegando, Jesus falou assim, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, surgirão falsos cristos, líderes políticos, surgirão muitos falsos profetas, líderes religiosos, vão fazer grandes sinais e milagres, muitos serão enganados, não há cuidado para você não se enganar, porque o verdadeiro Cristo estará dentro de vós, Jesus falou assim, se disserem que ele está lá, não vai, já cansei, já cansei de ser enganado, por isso que é uma coisa que eu falo para você, não vá atrás dele, não vá no Vaticano, não vá no Brás, não vá em São Paulo, não vá em Brasília, não vá em Brasília, não vá em Brasília, o verdadeiro Cristo estará dentro de vós, não vá em Brasília, 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 não vá em Br do Vaticano e pegou lá uns padres com orgia sexual. Isso é o que a religião faz. Ela imita Jesus. Virão em meu nome, Jesus falou. Virão no meu nome. Vão fazer milagre no meu nome. Até o seu processo. Muitos me dirão. Dava em teu nome. Ele vai falar, não te conheço. Providos, sabe em teu nome. Ele vai falar, não te conheço. Malditos do meu pai. Ele entrou a cuidado pra você não se encarar. Leia esse livro. Ele entrou a cuidado pra você não se encarar. Porque se você for encarar, você vai morrer na terra. O que Jesus fez não tem preço. É de graça. Ele fala, quem tem sede, beba de graça da água, da fita. Tudo em breve aqui vai acabar. Você sabe o que eles estão fazendo? Aqueles protestos na Alemanha. Na cidade de João. Você sabe o que é que é que é o balismo? O globalismo é um governo mundial único. Você sabe o que é esse governo mundial único? É o governo do anticristo que a Bíblia fala. Jesus fala em João 5, 43. Eu vi em nome do meu pai. O mundo não me aceitou. O anticristo vai vir. Se eu ficar com o nome, o mundo vai aceitar. Tanto vai aceitar. E falei em Apocalipse 13 que toda a terra vai adorá-lo. Esse caos foi propósito. Esse caos foi propósito. Esse caos foi propósito. É intencional. Porque quando o anticristo... o... ... Obrigado.